olhe galera como a natureza é incrível eu vim de manhã mexendo na minha moto eu expulsei mais duas vezes essa abelhinha daqui e ela voltou já faz umas três horas que eu quer dizer que eu tô voltando agora né e olha só vamos ver se ela tá lá mano a abelhinha tá aqui ainda não sai da moto mano gostou da da ninjona aqui velho carai sem vergonha tá aqui mano parei com essa abelha viu